O Parlamento Nacional preocupa o Presidente da República em viagem para o estrangeiro. O Parlamento Nacional preocupa o Presidente da República em viagem para o estrangeiro. E a comunicação entre o Presidente de Rousseff e a Casa Civil e a Constituição da República em viagem para o estrangeiro, em viagem para o estrangeiro, em viagem para o Estado de Direito Democrático e a Constituição da República em viagem para o estrangeiro, em viagem para o estrangeiro. Como resulta quando o Presidente do Brasil, o Presidente do Estado de Direito Democrático em viagem para o estrangeiro e a Constituição da República. E esta utilização para o estrangeiro e em viagem para o Estado de Direito Democrático em viagem para o estrangeiro. Então ainda tinha os problemas. Todos os problemas não nos iam surpreend ao Congamônia, em nenhuma Urabarhou, em Valéja non. O senhor presidente, A gente precisa adiante as lacunas de interpretação, a sociedade, para que a gente possa fazer um futuro viajamento. A gente precisa fazer um desentendimento, um desentendimento diferente. O senhor presidente da república, quando vai, não representa o Estado. O Senhor presidente da república, que pode ser forte no parlamento nacional. Nós temos passagem com o território Itaú, que é inimigos do Estado. O senhor presidente da república, que vai, não é. O senhor presidente da república, que vai, deve ser feito por favor. Mas que não é, durante o seu estado de visita de trabalho em Malásia, líder órgão soberano da Huluk Timor-Leste, foi conhecimento do Presidente do Parlamento Nacional do Primeiro-Ministro, Tauro Matandruak. Além do representante povo do Parlamento Nacional do nosso, aprova a autorização de visita do Estado-Union do Brasil, onde participa na cerimônia-possa do Presidente da República Föhn, Rauu e o Llanuluru-Wallu-Fulano, Tauro Lima, Fulano Janeiro e Tenanói, na Tauro-Uni e Viajão na Suíça, onde participa na Fórum Econômico Rússio e Llanuluru-Wallu-Wallu-Wallu-Fulano, Tauro-Llanuluru-Wallu-Wallu-Wallu-Wallu-Fulano, Tauro Manuilo-Wallu-Wallu-Wallu-Wallu-Wallu-Wallu-Wallu-Wallu-Wallu-Wallu-Wallu-Wallu-Wallu-W Obrigado.